O presidente da China, Xi Jinping, convocou nesta segunda-feira seus compatriotas à unidade e ao fortalecimento do vínculo da população em torno do Partido Comunista do país para poder criar uma força sem comparação que possa superar seus desafios. Em discurso durante uma recepção de gala no Grande Palácio do Povo para comemorar os 70 anos da República Popular da China, o líder disse que continuará implementando o princípio de um país, dois sistemas em Hong Kong e Macau e que ambas regiões continuarão desfrutando de um alto grau de autonomia. Em relação a Taiwan, o presidente disse que a reunificação completa da pátria é uma tendência incontrolável e enfatizou que ninguém e nenhuma força pode deter este processo. Nesta terça, a República Popular da China celebrará, em grande estilo, o 70º aniversário de sua fundação, com o maior desfile militar de sua história, seguido de uma apresentação civil na qual participarão mais de 100 mil pessoas.